E ela está descendo agora? Essa está em fora, tá? Não pode. Eu quero ver se eu não vou entrar. Essa é a primeira vez que a gente vai ligar. Essa é a primeira vez que a gente vai ligar. Essa é a primeira vez que a gente vai ligar. Essa é a primeira vez que a gente vai ligar. Essa é a primeira vez que a gente vai ligar. Olha só. Obrigado.